Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Shapes 2 e agora já com o Marco 4 completamente feito aí, né? Então todas as entregas já foram feitas as 12 mil peças, tinha alguns detalhes aqui que eu tinha que ajustar e algumas coisas eu parei aqui fora da gravação para dar uma olhada E alguns hates aqui estão errados, né? Aqui eu não tinha conectado as saídas desse aqui e se cada lado desse aqui me dá uma esteira cheia, quando jogo o lado de lá para cá também me dá uma esteira cheia, né? Então no caso aqui tem que sair 4 esteiras daqui e não só 2 como está saindo aqui, ó Então aqui, para cada lado aqui são 4 esteiras de saída E não somente 2 como eu fiz aqui, então a parte de trás dessas esteiras aqui, na verdade aqui, né? Essas esteiras aqui, tá vendo aqui, ó? As duas de trás aqui praticamente não se mexem, ó As duas partes traseiras aqui praticamente não se mexem porque está usando só metade dessa capacidade Mas tudo bem, serviu para o que tinha que ser feito Eu vou ter que desenvolver outras de qualquer maneira, então é o que eu sempre digo, né? É vivendo e aprendendo Vamos entregar esse Marco aqui Desbloquear Resumo da tecnologia, beleza Beleza, vamos acabar com essas formas cinzentas e sem graça Agora você pode extrair fluidos e pintar formas Mas faz o favor de não deixar respingar nada no chão Eles são bem pegajosos Tá, então isso aqui me virou fluido Nível da operação Continua entregando formas de marcas anteriores para aumentar seu nível de operação E receber recompensas da Vortex limitada Extratura de fluido Extrai fluidos, tá O tubo espacial A entrada de tubo espacial A base de pintura Uma bomba de fluido Tubulação Tudo que é amarelo é referente à parte da... De dentro das plataformas, né? E tudo que é azul é referente à parte espacial do jogo E a lançadora de fluido Recompensa mais oitocentas plataformas e dez mil pontos de blueprint Eu estava precisando Novas tarefas Aí apareceu essas tarefas novas aqui para nós Tá, ok Mais informação Fluido e pintura Extrato de fluidos e extratores de fluido para extrair fluido de depósito É pela cor, né? Você também pode desbloquear a extensão Ah, tá, esse aqui eu ainda não tenho para puxar mais fluido Aí tem as bombas Como é que faz as bombas? Ah, ela tem um throughput ali, né? De 300 litros por minuto? Acho que é Cada bomba extrair uma quantidade fixa de líquidos por minuto Você pode visualizar, tá bom As bombas intensificam sua produção por minuto com base na velocidade de pintura Esses tubos são usados para transformar fluidos O transporte é instantâneo Mas tem um limite de vazão de 7200 por minuto Por tubo É isso? Deixa eu ver aqui É, parece que é isso mesmo Tubos espaciais Usos tubos espaciais, tá? Para fazer o transporte do espaço Túneis de tubo espacial Deve ser para você passar por baixo Pintura Conecte fluidos de forma Conecte fluidos e formas a uma base de pintura Para tingir alguma determinada forma A base de pintura sempre tinge a camada mais de cima de sua forma, tá? Ela não pinta inteira, então ela só pinta o que está na parte superior Modo dalton Se tiver dificuldade em diferenciar as cores abaixo Cada tubo contém uma cor diferente Talvez você tenha daltonismo É, altera o esquema de cores para RGB daltonismo Nas configurações para poder diferenciar as cores, tá bom? Eu não tenho daltonismo Então eu posso manter do jeito que está Tá, entrou então coisa nova aqui E tem mais uma coisa aqui Que é o seguinte Ah, apareceu aqui, ó Operação Reivindicar Posso reivindicar de novo? Posso reivindicar de novo? Eita, peraí Esse nível da operação ele está Ok Vou ir reivindicando aqui enquanto der Caramba, eu entreguei tudo isso Eu deixei o jogo aberto E está entregando agora 47.800 Então se eu deixar da maneira que está Ainda vale ainda Não perco as entregas que eu fiz Mas parece que o nível da operação Altera A dificuldade do jogo Isso me deu vários pontos de projeto Me deu várias coisas para fazer Eu não sei exatamente O que isso vai influenciar Continue entregando formas e marcas anteriores Para aumentar seu nível de operação Receber recompensas adicionais E aumentar suas habilidades de operação Ok Tá Aí fora isso Eu tenho essas tarefas aqui Para serem feitas, ó Que eu acho que elas são referentes Aos pontos de projeto Ele está mandando eu pôr uma estrutura de fluido Deixa eu colocar aqui Só para ele parar de mexer o saco aqui Ó, azul Posicione bombas Vamos ver aqui Esse painel aqui Bombas Assim Cada bomba dessa aqui Extrai 300 litros Então é 3, 6, 9, 12 1.200 Aí agora Tubulação Daqui para cá E vai embora O que é que ficou esse formato aqui? Não era para ser um tubo só em linha reta? Bom, o tubo aguenta 7.200 litros Então 1.200, né? 2.400 4.800 Ah tá, mas eu posso pôr os extensores depois Aí tem que usar o tubo especial Para transportar aqui Ele está me dando um tutorial ali, ó Mas por enquanto eu não quero pintar nada Eu tinha que estender, né? Tá, vamos primeiro focar Em outra coisa aqui Vamos focar nessa forma aqui, ó Tem essas formas que eu tenho que entregar E eu acho que elas tem que ficar sendo entregues De maneira Constante Eu preciso desenvolver aqui Alguma coisa Que separe todas as Todos os Na verdade eu tenho já, né? Só que Tá errada A proporção Esse aqui, ó Eu posso usar esse aqui Bom, posso continuar usando esse aqui por enquanto Depois eu faço o outro Que eu preciso Eu quero somente Os quadrados separados Eu quero um monte de quadradinhos separados Acho que eu vou colocar aqui, ó Blueprint Leste-Oeste, ó Vamos fazer assim, ó Dessa forma Aí eu acho que eu posso plugar aqui E aí Não, não Fiz errado Cancela Ctrl-Z 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 Cagada, Marcelo Tem que dar pelo menos um espaço aqui Senão como é que eu vou tirar do lado de lá, né? Assim Aí agora eu plugo isso aqui Aqui Aí eu vou tirar de cada lado aqui Uma peça dessa aqui Será que eu consigo montar numa plataforma só? Um esquema pra separar os quatro lados? Eu quero separar quadrantes Peraí, deixa eu cancelar tudo aqui Vamos criar uma do zero aqui, ó Vamos colocar ela aqui Essa aqui, ó Vamos criar ela do zero Ela vai ter entrada Opa Entradas Eu preciso Bom, eu posso manter o mesmo esquema Mas eu sei que uma esteira só Não é o suficiente, né? Agora pelo menos já tô ciente disso Eu preciso da separação Que é a base cortadora Eu quero todos os quadrantes Vou tentar fazer algo diferente Então dessa vez, tipo assim, ó Aqui Não dá porque tem que sair dois, né? Pra lá Na verdade, até dá Se eu fizer assim Aí seria um Quatro é uma esteira, né? Que é quinze Quinze com quinze, trinta Mais um sessenta Sairia uma esteira Pior que aquele formato que eu fiz dava certo, né? Tinha ficado legal Mas eu preciso mudar um esqueminha nele Peraí, vamos pegar aqui de novo Uma dessa dupla Que é essa aqui, né? Vamos pegar isso aqui E colar lá Aqui, ó E aí eu mudo as saídas Espero que caiba Em uma só Vamos lá Onde é que tá? Mesmo tá aqui, ó Lá vai eu inventar moda Cola aqui Deixa eu tirar toda a parte de cima Tirar toda a parte de cima Se eu selecionar o bloco Dá ruim, né? Ele tira as partes de baixo também Eu não quero tirar as partes de baixo Eu quero refazer aqui Isso aqui, ó Eita Tirou umas coisas a mais aqui Que não era pra ter tirado Essa vai aqui Ó, deixa eu dar um Ctrl Z aqui Que zoa tudo, pô Por que ele tirou a parte de baixo? Aí, agora tá certo Ele tirou a parte de baixo de novo, ó O que será que ele tá tirando? Ah, é porque tá passando lá embaixo Ele tira onde passa, né? Tem que deixar tipo a câmera assim, ó Olha lá Mesmo assim ainda tirou uma Mas aqui eu copio e colo Entendi Entendi mais ou menos Se passar o mouse em cima Ele arranca fora Então tá, vamos lá É... Eu não posso fazer isso aqui Porque eu sei que cada uma dessa aqui Suporta uma esteira Então o pulo não pode ser pro lado de cá, ó Mano, eu acho que eu tenho que fazer do zero de novo Vai me atrasar pra caramba isso aqui Tem que fazer do zero Devolvo meus blueprint points aí Ó, vai longe esse Ctrl Z Aí, pronto É, basicamente O meu erro quando eu fiz Foi que eu fiz com dois... Dois andares Ixi, pior que eu acho que tava certo Eu só tenho que dividir pela metade ali Tava certo Ó, voltando aqui, ó Então, o esquema aqui é o seguinte, ó Essa plataforma aqui Ela tem que subir E tem que sair pra cá, ó Mas eu não sei se ela vai conectar ali Deixa eu ver se ela conecta Será que pula aqui? Eu acho que pula, né? Porque aqui, ó São um, dois, três, quatro, ó E aí dá a saída certinho, ó Uma esteira cheia embaixo E uma esteira cheia em cima Era isso aqui que eu tinha que ter feito Na outra Então eu vou copiar de novo E aí eu já vou transformar essa aqui na nova Porque aí o hate vai ficar certinho Porque tem que sair... É oito de cada lado, né? Tem que sair disso aqui Então aqui é a mesma coisa É aqui mesmo? Sobe aqui Vira aqui E vira aqui Assim Por enquanto fica assim Deixa eu enfiar aqui uns... Umas formas aqui Eu quero ver qual... Como é que vai ficar o resultado Ué, por que que não tá pulando aqui? O que que faltou? Por que que não tá pulando aqui? Ele tá pegando só as de cima? É só o segundo andar que ele tá puxando? Será? Deixa eu ver Ai, caceta Só pegou o segundo andar Agora eu não entendi por que que fez isso Quando faz a curva ele... Mas é que eu não tô tirando em cima e embaixo? Não, Zé Você tá tirando só em cima, né? Esse aí Tem que inverter Eu tinha uma plataforma de inversão, né? Tira aqui Aí eu tenho que pegar minhas blueprints aqui Essa plataforma aqui Eu teria que inverter Colocaria ela aqui É ao contrário, né? Tudo que tem em cima tem que... É, eu não tenho a de baixo pra cima Eu só tenho a de baixo pra cima Eu não tenho a de cima pra baixo Pronto Não tinha Agora eu tenho É... Sai fora Recorta, né? Vira pra cá Preciso fazer esse negócio acontecer, pô Esse aqui vem pra cá E aí tudo que sair daqui Não consigo fazer a curva direto? Ah, consigo Agora sim Que eu preciso testar esse troço aqui E depois eu preciso salvar É que eu quero criar em um lugar só Um esquema que dê a entrada E corte todos os lados Eu precisaria de oito saídas Oito não, pô Precisaria de dezesseis saídas, né? São dezesseis saídas É, e pode sair por cima e por baixo Pelos dois lados, sem problema Aí eu faço assim, ó O resultado disso aqui Eu preciso fazer um corte Um giro Né? Preciso de um giro Aqui, ó São duas por esteira, né? Dois giros aqui Vamos lá, Marcelo Vamos lá Vamos com calma Que tudo dá certo Aí vai transformar ela nisso aqui E vai sair uma esteira de novo Aí eu pegaria tudo que tá aqui embaixo Colaria aqui de novo Não é isso? Copia aqui Deixa eu primeiro terminar Depois eu... Essa aqui Gira pra cima E essa aqui gira ao contrário, né? Gira aqui E encaixa aqui Elas ficam do mesmo jeito Pode isso? Acho que não, né? Porque eu quero elas separadas Nos quadrantes certos Então eu tenho que inverter mesmo Essa aqui Aí, agora sim Desse jeito aqui Tecnicamente só entra uma esteira, né? As que saem em cima ali Que saem misturando tudo É uma esteira cheia em cima Uma esteira cheia embaixo Então aqui no caso Eu copio isso aqui E colo E ponho aqui E aqui a mesma coisa Copio isso aqui Colo E ponho aqui Aí com isso eu saio Ainda Com esteiras cheias É, então eu só posso entrar duas esteiras aqui Não tem como entrar com quatro A não ser que eu crie já um bagulho gigante Aqui, ó Indo naquela direção É, na verdade Não tá errado, não Deixa eu só ver se eu consigo Fazer isso aqui, ó Eu copiaria isso aqui Colaria Lá na frente Pra não atrapalhar as saídas Ok, aí como é que eu tiraria? Teria que jogar pra trás, né? Então aqui tá errado, ó Isso aqui tá errado Arranca isso aqui Arranca isso aqui Arranca isso aqui Arranca isso aqui Na verdade É assim, ó Ctrl C E espelha Acho que é o Shift O Shift F, né? Que espelha de uma vez Ctrl C Shift F É isso mesmo Era pra pôr aqui Eu coloquei Um pra cima, né? Ctrl X É aqui, ó Acho que é isso, ó Tudo isso pra criar uma divisora de quadrantes, hein? Acho que é isso Essa parte aqui não vai ter lá na frente, ó Então eu copio isso aqui Peraí Na verdade aqui Ctrl C Aí eu posso puxar isso aqui Até lá no final Até aqui, né? Essa daqui não existe Esse meio aqui não existe Caramba, sobrou todo esse espaço aqui, né? É porque cada giro desse aqui é uma esteira Olha, tecnicamente é melhor que eu não tenha o giro na mesma plataforma Acho que é melhor que eu só separe os lados mesmo Tem uma outra plataforma de giro, no caso, que eu já tenho, né? Uma outra plataforma de... Acho que é melhor realmente eu remover essa parte aqui, ó Eu removo essa parte E aí eu uso aquela ali aqui colada, ó E aí eu posso tirar por ali por cima, por onde eu quiser No caso é melhor tirar pelos dois lados, né? Mas eu vou manter desse jeito aqui Só pra gente ver como é que fica, ó Essa aqui pluga aqui E essa aqui pluga aqui E aí o final ali eu não vou girar Porque eu vou ter dois cortes Gira fora E aqui eu saio com duas plataformas Uma por baixo, uma por cima E aí eu tenho o rate completo agora Uma esteira cheia aqui No caso, o ideal é que saia assim, né? Todas por baixo Esse é o ideal, ó E aqui é a mesma coisa, ó Essa vem pra cá Acho que eu fiz errado É aqui, ó Assim E essa aqui vai pra cá Aí, ó É isso Vou copiar isso aqui, ó Ctrl C Shift F pra espelhar de uma vez Tô pegando os esquemas Esse aqui vem daqui pra cá E esse aqui vem daqui pra cá E aqui é a mesma coisa Vou fazer o de baixo primeiro Daqui pra cá E daqui pra cá Agora melhorou Agora melhorou Entra uma esteira cheia E sai duas esteiras cheias Certo? Aqui entra uma esteira cheia E sai duas esteiras cheias Quatro esteiras cheias, na verdade, né? No final aqui, ó Sai quatro esteiras cheias Já pronta pra utilização Esse aqui É o verdadeiro corte Esse aqui é o corte correto Daquela outra que eu errei Que o rate tava errado, né? Agora tá certinho Só que tem alguma coisa errada aqui Por que que deu diferença? Diferença aqui, ó Acho que é porque a rampa Não tá posicionada de frente, né? Não poderia ser aqui, ó Não teria como São quatro cortes aqui E quatro cortes aqui Certinho Beleza, isso me garante agora O corte correto Separadinho Perfeito Então vamos salvar isso aqui Agora sim Esse é o derradeiro Agora tá correto Vamos salvar ele É o corte É... Oeste-Leste, né? Esse é o certo Vou marcar ele aqui, ó Ele é um corte Que ele transforma Isso Nisso E nisso Eu vou salvar ele aqui Porque aí eu arrasto ele pra lá depois Vou salvar ele na pasta normal mesmo Porque aí eu deleto o outro Vamos entrar aqui Esse corte sai fora Este corte aqui Não existe mais Pode excluir E aí eu puxo ele pra dentro das pastas aqui Plataformas E puxo ele pra cá Agora esse sim É o corte com o hate correto Saindo É... No caso aqui Oito esteiras, né? Só que só sai por baixo Sem problema Acho que eu vou até deixar assim mesmo Porque eu vou usar ele aqui E aí eu vou Girar Uma delas Eu... Na verdade eu não tenho que girar não Eu tenho que cortar de novo, né? É uma esteira pra cada corte aqui É... Esse aqui eu precisava arrumar de qualquer jeito, né? Que são aqueles lá de baixo lá Que se eu trocar eles agora Não vai fazer diferença Porque o hate na frente já é... Tá vendo esse aqui, ó? Mesmo ele estando travado as esteiras de lá Não faz muita diferença Porque o que vem já vem com menos, né? Esse aqui, tá vendo? Só vem metade desse aqui, ó Mas eu poderia pintar a outra metade E jogar por baixo, né? Mas esse aqui... Não, não, esquece Esquece Esse aqui deixa montando desse jeito mesmo Melhor nem mexer É que na verdade agora eu posso pintar, né? Esse aqui eu poderia pintar ele inteiro Eu utilizaria os dois lados Em vez de cortar O problema desse jogo é indecisão, né? Não é espaço Não é complexidade É indecisão o problema desse jogo Vamos lá Eu falei que eu ia criar um que cortava E girava, né? Na mesma plataforma E sairia já os quatro quadrantes cortados E no final das contas eu não fiz isso Porque pra fazer isso Seria o resultado dessa daqui Cortando nessas daqui, ó E não entrando mais quatro esteiras por baixo Mas aí pra não ter que fazer numa esteira só Qual que é o esquema, ó? Só pra gente fazer aqui, ó Eu faria Um giro aqui pra qualquer lado Aqui, ó Giro horário Virado pra cá E eu poderia jogar esse aqui pra cima E giraria todos Não faria diferença Só pra gente ver se funciona Eu tenho ponto de blueprint mesmo Esse aqui ficaria aqui, ó Oi, Marcelo Copia Aí Esse aqui ficaria aqui Esse aqui vem pra cá E ele me daria como resultado Olha lá Todos os quadrantes Na verdade não, né? Só inverteu Dividiu aqui Cada um vai pro seu lado Não tá certo, pô Porque as outras partes Tá certo Aqui são oito esteiras, né? Que sai com os quadrantes É... Com o primeiro e segundo quadrante, né? Primeiro aqui E o segundo aqui E aí o terceiro e o quarto Sai daqui, ó Seria esse lado aqui Seria outro O outro giro E outro corte, né? Ou então daria o giro pro lado ao contrário Cada um Não, tá certinho É isso mesmo É isso mesmo É só combinar Essas plataformas Tá, então eu já tenho já O corte de vídeo Deixa eu Dar Ctrl Z aqui Pra devolver meus pontos de blueprint todos Devolve Tá com 187 Ih Parou por aqui Perdi mil pontos Sai fora E sai fora Bom, beleza Temos agora o corte correto Agora eu preciso desenvolver uma Que também depende da vazão, né? Do que eu quero, né? Por exemplo, aqui eu só preciso de um quadradinho só Em cada uma dessas aqui Essa daqui já tá sendo usada lá embaixo na circular Eu tenho essa aqui, ó Que já tá com o corte praticamente perfeito Vou pegar aqui nossa extratora Extração 1 Pra remover pela parte de baixo Pode puxar pro lado de cá Aumentar o rate Não é essa não, Marcelo Você já tem já É a extratora Não, não é a extratora não, pô É isso Aqui, ó Aqui Aqui E aqui Aí eu só preciso colocar um quadradinho ali em cima No caso eu tô jogando fora um quadradinho Não tô? Em algum lugar aqui Ou eu tô deletando ele Aqui, ó Se eu em vez de... Se eu cortar Eu vou ter praticamente perfeito Se eu arrancar esse aqui fora Esse aqui E aí ao invés de eu fizer o corte Assim Até porque o rate aqui é só por baixo Só Aí ele vai me dar aqui de cada lado O azul e o branco, ó Certo? O branco vai pra lá Peraí que pegou errado aqui O branco vai pra lá Deixar ele por aqui Pra ele não me atrapalhar, né? Peraí Vem pra cá Esse branco E esse azul Putz Pra inverter Esses lados aqui Teria que tá invertida essa entrada, né? Eu consigo dar Ctrl F Na plataforma inteira? Deixa eu arrancar aqui Peraí Se eu der Shift F Na plataforma Será que... Será que funciona? Ah Será que funciona? Aí, ó Vai sair o azulzinho pra cá Já no esquema Eu só não sei se a posição dele vai tá correta Porque ele vai tentar girar E eu acho que não vai tá correta Mas aí a gente ajusta caso não esteja Porque como eu dei o Ctrl F Talvez ele já esteja na posição correta Não entendi Eu tava jogando fora o outro Ah, eu tava cortando Tá certo De vez em quando ele não mostra, né? Como é que ele vai chegar aqui Ele vai virar aqui E vai ficar na esquerda No quarto quadrante E aí quando chegar aqui Ele vai entrar por baixo Tá certo Tá certo Ele vai unir com esse aqui, ó E vai sair aqui o azulzinho já montado Ah lá Beleza Aí aqui eu vou pegar O resultado deste aqui Tá vendo? Eu tô aproveitando todas as peças Eu sei que não tem necessidade Mas eu acho que fica interessante E esse aqui eu trago pra cá Que é só essa pecinha que eu vou usar Nesse aqui, ó Que eu posso montar quatro Desse aqui de uma vez, ó Só tem que dar um giro nele Então eu já vou colocar direto aqui o giro Anti-horário Anti-horário Já vou plugar ele direto aqui mesmo Tá errado, né? Anti-horário é pro outro lado, Marcelo Você errou feio Anti-horário é da direita pra esquerda Sentido horário Aí, certinho Deixa eu arrancar isso aqui fora Até aqui, mais ou menos É, eu vou empilhar agora Esse aqui tá vindo por baixo, né? É, só sai por baixo dessa daqui E esse aqui tá vindo por baixo também Deixa eu botar mais pra baixo aqui um pouco É, só eu trocar essa extratora, né? Extratora em cima? Ou eu inverto esse aqui? Só eu trocar esse aqui, ó Dá pra trocar direto? Não dá Tira aqui Extração 2 Ele vai jogar por cima Deixa eu limpar o que tá embaixo Pronto Essa esteira pluga daqui pra cá E essa esteira pode juntar com essa aqui Faltou um giro aqui, né? Faltou um giro aqui, ó Vamos cortar nesse ponto aqui E tem que dar um giro Agora sim é anti-horário Giro anti-horário Pra cá Certinho Vai ficar na posição correta E vai montar esse aqui, ó Eu trabalho Mas saiu Certinho, ó E aí consegui aproveitar as peças lá de cima Que eu tava jogando fora É, aqui eu tenho que passar por baixo, né? É, pra fazer o túnel Tem que liberar, será? Etiqueta Terceiro andar Fundação Reservatório Extensão Ué, aqui é a entrada de túnel Passar ela por aqui Não consigo sair direto pra esquerda não, né? Tá bom, entra aqui Beleza Certinho? Certinho, pô Deu trabalho, hein? Deu trabalho Já tem as coisas meio que prontas O problema é lembrar, né? Dos giros Mas tudo bem Esse aqui entra aqui Esse aqui entra aqui Esse aqui entra aqui Pronto, agora estamos entregando Esta forma aqui, ó Que tava faltando Mas tá bom Ó, conseguimos aproveitar O que tava sendo jogado fora E manteve ainda o processo de produção Aqui, ó Normal Ou não? Travado aqui, por quê? Ah, até porque tá chegando as peças ainda O hate aqui não era pra ser Tá cheio, tá certo? Não tem nada travando Não, tá tudo certo Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou